Que Deus abençoe o seu dia. Nós estamos no terceiro dia da nossa série Sete Dias para Aumentar a Sua Fé. A Palavra de Deus, ela nos garante que a fé nossa ela vem por ouvir a Palavra de Deus. Por isso eu convido a você a estar conosco ouvindo a Palavra de Deus. Vamos orar pelo dia de hoje, ó Poderoso Deus. Vem Senhor e manifesta o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, nos ajuda a ter mais fé. Ouvindo a Tua Palavra e compreendendo o Seu ensinamento. Que a mensagem de hoje seja direcionada pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu Te peço, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus por isso. Mateus 14, 28 diz assim Então hoje vamos falar de além dos limites humanos. veja que o limite humano não é andar sob as águas. Veja que quando Pedro pede para andar sob as águas ele exerce algo sobrenatural. Então quando nós decidimos ter fé, se vir a Deus de forma integral, de forma íntriga, se desviando do mal, como diz ali Jó. Então a gente consegue entender a vontade de Deus para conosco. Olha, Mateus 14, 28 vai dizer Então Pedro certamente pensou, eu acho que Pedro pensou assim Já sei andar e já segui Jesus sobre a terra E eu quero seguir sobre as águas Ou seja, pense grande Pedro pensou grande Volte a sua mente para a grandeza Para a grandeza de Deus Pense de forma espiritual, sobrenatural Redefina as suas prioridades Na vida Elas devem estar acima do saldo Da sua conta bancária Do que você tem na sua carteira Do que você tem patrimônio, aplicações De qual seja a sua formação, o seu diploma Vai além da sua idade, das suas limitações Pedro era um simples pescador Mas não era louco de perder esta oportunidade A oportunidade de andar sob as águas Para encontrar-se com o Senhor Jesus No entanto, se você pretende viver a fé Então deve pensar grande E desejar sair de onde você está Desejar sair da maneira Do local que você está Porque a palavra de Deus Diz que nós não devemos nos conformar Com este mundo Mas deve ser renovada Então nós devemos pensar grande Faça como Jesus Que pensava no mundo todo Para entender Jesus Você tem que pensar assim também Olha meu irmão, minha irmã Você gostaria de ver algo Que não viveu até agora Olha, se sim Então eu te convido a fazer algo Que talvez você nunca tenha feito na vida Faça como Pedro Pela fé Dê um passo Na história da humanidade Somente duas pessoas caminharam sob as águas E você sabe quem foram elas Não é, é verdade? Viva a fé E a história de alguém Que realmente viveu Por ela Vamos orar por esse dia Ó poderoso Deus Vem Senhor manifestar neste momento Sob esta vida Para que possamos viver o sobrenatural Para que sejamos Para que a nossa vida seja um testemunho vivo E que outras pessoas venham a se converter Com a nosso exemplo Com o nosso lidar com as situações Com a nossa maneira de ser Que possamos Senhor Através da nossa vida Fazer outras pessoas Converter até a Ti Senhor Que o Senhor neste momento venha Mais uma vez Senhor Intercedo por todas as pessoas enfermas Venha Senhor E manifesta sobre todas as vidas Eu te peço Em nome de Jesus Amém E graças a Deus por isso